A CIDADE NO BRASIL O que foi que ele fez assim de tão notável? Pra dizer a verdade, ele começou mal pra Bebel, sabe? O Caramuru não tinha sorte nem jeito pra pesca. Como não tinha mais pra onde piorar a situação, a maré virou. Parece que abriram uma praia lá perto de Guaratiba, chama Praia da Brisa. E aí ele ganhou do padrinho dele, Finado Zacarias, que Deus o tenha, um kit de vender queijo palho na praia. E aí, como diz meu amigo Jaburu, se abriu um mundo novo pro Caramuru. Um mundo que ele nunca tinha sonhado e que ia mudar de vez a vida dele pra sempre. Mudar por quê? O senhor tem um queijinho de coalho? Mas é claro que eu tenho, freguia, é essa, claro. Porque a Praia da Brisa logo se encheu de veranista, de tudo que é parte do Rio de Janeiro e de outros estados também. O Caramuru, rapaz, que nunca tinha nem saído de Guaratiba, entrou em estado de graça. Bom, o sonho do Caramuru era mergulhar naquele marzão de mulher, né? Só que ele sabia que aquele era um sonho impossível. Mas um dia, quando ele tava voltando pra casa, ele teve a visão do paraíso. Ele ia passando na frente de uma casa alugada, pra um grupo de veranistas, e pela janela aberta, ele viu a coisa mais bonita que já tinha visto na vida. E aí, o Caramuru fez uma promessa. Eu faço qualquer coisa na vida pra apanhar uma mulher dessa. Aquela noite mesmo ele arranjou uma solução pro problema. Ele foi dormir. Dormir? Isso mesmo, dormiu. E no que dormiu, sonhou. Caramuru sonhou que tava dormindo. E no meio do sonho, apareceu a deusa dele, a veranista. Hum, essa mesma. Bom, eu não digo que era a deusa em carne e osso, mas pelo menos no sonho aparecia o vivo e a coisa. Caramuru fez um sinal pra veranista. E a deusa começou a tirar a roupa. Mas quando ela tirou o cinto e jogou em cima da cama, o cinto virou uma cobra coral. Caramuru pegou um pedaço de pau e deu com ele na cabeça da cobra. Pei, 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 até matar a desgraçada. É. É. É o senhor, meu padrinho, São Jorge. Sou eu, meu filho. E o que é que o senhor tá fazendo nesse fim de mundo? Ouvi-me dizer que o mundo dá muitas voltas. Eles estão vestidos. Aceito que o destino. Faz uma boa obra. Caramuru foi à igreja em São Jorge e se ofereceu ao padre José pra pintar o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Foi aí que aconteceu o milagre que ninguém podia imaginar. Imagina quem foi que apareceu. A veranista. Pintar-me osso ao vivo e a cores. Eu não sabia que você era pintor. A gente faz os que aparecem. E você quer pintar uma parede lá em casa? E aí? Eu tô com um problema aqui na boia da descarga. Será que você resolve pra mim? Mas era só a boia da descarga mesmo? Que boia da descarga que nada, rapaz. Daqui a pouco a mulher voltou cheia de amor pra dar. Vem. Mas e teu marido? Volta quando? Só no final de semana. Quer dizer que o Caramuru carcou, veranista? Carcou só não. Fez com ela o samba-lelê, o carro alegórico e o sururu de capote. Não brinca. Falando em sério. E não ficou só nisso, não. Caramuru, essas são minhas amigas que também... Ela foi na casa ao lado e trouxe mais duas amigas. Uma, mulher de um dono de um mercado, não sei. E a outra, casada com um agiota, lá de Niterói. É dono de um ranário. Carcou mais, por ver a mulher do agiota, quis fazer uma de bonita pra vizinha e convidou a velha com um samba-lelê. É, tô dizendo. Aquele dia, rapaz, o Caramuru tirou a barriga da miséria. Grande Caramuru. E o negócio não acabou aí, não, hein? Ah, não é possível. Tô dizendo. É. Aí as mulheres se juntaram e resolveram tirar na porrinha quem é que ia buscar mais duas. Só que aí o Caramuru deu uma paradinha. É, senão morria de cansaço, né? De nada, rapaz. Ele parou, foi só pra beber uma agunha mesmo. Ó lá.